O G1 visitou a casa onde o Ayrton Senna, o maior piloto de Fórmula 1 do Brasil, viveu durante anos. A morte dele completa 30 anos no dia 1º de maio e para uma série de reportagens do G1 em parceria com o Bom Dia São Paulo, eu percorri alguns bairros da zona norte da capital por onde a família dele viveu e conversei com gente que conheceu o Ayrton Senna bem de perto. Entre 1960 e 70, foi nessa casa, na rua Condessa Siciliano, no Jardim São Paulo, que o Senna morou com seus pais e seus dois irmãos. Hoje, a dona dessa casa é a Marina Rei Rachas, uma antiga vizinha de Senna. Os pais dela compraram a casa dos pais de Senna e se mudaram logo que eles saíram, na década de 70. Desde então, eles tentam preservar a memória do local. E conseguiram! Olha só como a fachada, as grades das janelas, portões, portas e a área do jardim continuam parecidas com essas fotos do Senna ainda criança. Aqui é onde ele dormia. Esse guarda-roupa e a cama são originais, viu? Os mesmos que ele usou na infância. Ele dormia aqui com o irmão. E olha, as janelas, piso e esses detalhes de madeira nas paredes estão todos intactos. E entrar ali foi como se a gente pudesse participar da história do Senna bem de pertinho e reviver uma parte da vida dele, que foi a infância. Qual a sensação que te dá? É uma sensação de... Nossa, estou participando de uma fase do Senna, da história, né? Não é legal? E uma fase bonita, que foi a infância, que não tem a fase mais bonita do que a infância da gente, não é verdade? Então você está tendo o privilégio de sentar na caminha. É muito assim de você voltar no tempo, né? E quase todo dia tem fã indo até lá para tirar fotos. Por segurança, claro, não é todo mundo que pode entrar na casa. Mas tirar foto na fachada está liberado. O G1 então conseguiu entrar e isso está em uma série de reportagens sobre o Ayrton Senna, que você pode acompanhar em g1.com.br barra São Paulo. Ayrton Senna